Eu não tenho um cropped e este é o meu jeito de reagir aqui. E vocês não tem ideia do que está para botar um cropped, um cropped, um cropped, não sei nem falar, um cropped e reagir nesse vídeo de hoje. Sente sua busanfa aí e vamos todos reagir de guerra. Já deixa o clique em você, porque é a primeira vez que vocês estão vendo minha barriga no canal. Acho que vai ser a última também. Simbora. Precisamos ganhar dinheiro urgentemente aqui na nossa série Minha Família. Estou definitivamente, deverasmente muito preocupada. Porque assim, não é por nada não. Temos uma belíssima mansão, né? A beira-mar, arrasando, barbarizando, por entretanto, Davi, isso aqui tem um custo, tem uma manutenção. A gente alimenta cinco bocas, seis bocas aqui, não sei contar. E a gente só tem uma pessoa que trabalha na casa basicamente, né família? Basicamente... Eita, Ashley? Ah, ela está tostada, por isso que ela saiu a fumar essa preta. Eu já pensei assim, que fedor diferente é esse? Mas bom, seguinte. Uma coisa que eu quero fazer aqui no episódio de hoje. Pra fazer, tipo assim, um open house da nossa casa, né? A gente definitivamente não recebeu visitas ainda, não fizemos nenhum tipo de evento. Ou qualquer outra coisa do tipo pra celebrar aqui, né? A nossa casa nova. Quero fazer hoje uma festa de arromba para os nossos três filhos. Porque, afinal, Ashley vai virar uma adulta. E os gêmeos vão virar adolescentes. Sim, já está na hora do aniversário de todo mundo. Se a gente for pegar pra ver, Ashley está na hora do aniversário dela. Menino Drake está na hora do aniversário dele. E menino Josh já passou da hora do aniversário do Josh. Gente, eu tô achando que o Josh vai virar a qualquer momento. Temos que tomar cuidado aqui. Muito bem, uma coisa que não podemos deixar de fazer é o seguinte. Ashley precisa urgentemente se matricular na faculdade, minha família. Sim, vamos aplicar pra faculdade enquanto ela ainda é adolescente, né? E lembrando que queremos que ela seja astronauta, hein? E vamos ver se a gente consegue algum tipo de bolsa, família. Eu acho que está na hora certinha, né? Lembrando que dessa vez a gente vai tentar fazer com que a Ashley faça a faculdade de casa. A gente nunca fez a faculdade de casa. Mas vamos lá, vamos se candidatar a algumas bolsas aqui, menina Ashley. Por gentileza, venha cá. Chegou o momento, chegou o momento dela. Mas calma, vamos lá. Candidatar-se as bolsas. Ah, e olha só. A gente só pode se candidatar por conta de residentes em Sulane. Olha só. Residentes em Sulane podem ter direito a essa bolsa. Não disponível para adultos ou idosos. Gente, e sobre as minhas notas barbarizantes? Porque olha lá. Nota 10, tá? Nota 10 a nossa menina Ashley é. Tá, então vamos lá. Vamos se candidatar às universidades agora também. A gente tentou a bolsa. Não teremos nenhuma, né? Porque afinal a gente tem dinheiro. Seria só por inteligência. A gente não pratica nenhum esporte. O pedido de matrícula de Ashley na universidade está a caminho. Agora a universidade vai avaliar o pedido e enviar uma resposta nos próximos dias. Ashley também pode conferir o status a qualquer momento no computador. Eita lasqueira. Será que a gente vai ser aceita na faculdade? Será? Bom, seguinte, quarta-feira de manhã, daquele jeitão, Frederico, vamos garantir que esse homem vai estar se sentindo o máximo, ó? Ele tá bem, ele tá bacanudo, então acho que vai ser tranquilo. Agora a Regina, a nossa mais nova desempregada autônoma, né? Precisamos, família, a gente precisa, ó, balançar a poeira de Regina e botar essa mulher pra reagir. Precisamos. Mas uma coisa que vocês deram de dica pra mim é pra fazer o seguinte, a confecção de joias, ela precisa de cristais, né? Então, teoricamente, a gente consegue até localizar alguns cristais por aqui no mundo, né? E utilizar esses cristais pra fazer as joias, o que é bom que faz a gente economizar na hora de comprar cristais. Então, ao invés da gente comprar, a gente vai usar os que a gente acha. Mas aí que tá, aqui em Sulânia a gente acha cristal fácil? Bora, Regina. Vamos começar a explorar essa ilha aqui, que a gente quer ver se você vai conseguir pelo menos, né, barbarizar em algumas coisas, mulher. Regina precisa prosperar em alguma coisa nessa vida dela, família, que tá sendo difícil. Hum, família, tô achando que a gente não vai encontrar com muita facilidade aqui em Sulânia as rochas que tem cristais. Será que a Regina vai ter que fazer essa vibe assim de, ó, fui até os cafundéis da ajuda para conseguir pegar esse belo desse cristal, para fazer essa joia? Porque, olha só, eu tô passando o olho aqui, não tô achando? Passada que Sulânia não tem uma pedrinha ou que... Ah, aí fiquei bolada, hein? Mas, ó, a Regina pelo menos foi lá catar a concha. Será que a concha vem com algum cristal dentro? Olha lá, uma concha balone. Não tem nada, fia, vou vender. Pelo amor de Deus, Frederico! Frederico, meu Deus, rapaz, você não serve pra nada mesmo, você já tinha que ter ido trabalhar, vai se atrasar pro primeiro dia de trabalho. Olha aqui a roupa chique dele, olha ele! Barbariza, tá indo confiante, tá indo confiante, mas pelo amor de Deus, gente, este homem faz tudo errado. Bem que vocês falaram que a profissão do Frederico, a vocação da vida dele é ser herdeiro, porque de resto, ele não faz nada direito, família, não é possível um negócio desse, não. Tá, vamos lá, outra coisa que vocês falaram pra mim que eu precisava tomar cuidado, eu tava colocando a Regina pra produzir as joias enquanto ela tava desconfortável, ela não tava se sentindo muito bem e eu tava falando lá pra ela, vai trabalhar! Então assim, tivemos um problema. Então o que vocês falaram pra mim? Malena, coloca a Regina pra ir fazer as joias estando se sentindo bem, confiante, animada, inspirada, então vamos tomar aquele banhão pensativo pra dar o modificador de inspirada pra ela e vamos agora fazer essas joias. Regina, se não sair uma joia babada aqui agora, mulher, às vezes vai ficar um pouco chateada. Então vamos lá, joia aleatória, vamos ver no que vai dar aqui. O nível de gemologia dela tá subindo, queremos resultado, Regina! Pelo amor de Deus, olha só, nível 5 nessa habilidade. Nível 5 já tem que macetar, família, tem que vir resultado aqui, porque senão... Eu não sei o que eu vou fazer com a Regina, não. Ela vai ficar de socialite? Ó, terminou, terminou, terminou. Vamos ver, ela fez brincos. A qualidade disso aqui tá como? Regina, deixa eu ver. Qualidade normal, ok. E gastamos 300, conseguimos vender isso aqui por 354! Tem que comemorar! Tem que comemorar aqui, já faz mais de uma, Regina. Vamos embora! Continua trabalhando nesse negócio aí que a gente tá botando investimento. Tamo botando força, foco e fé aqui no C. Ai, ficou triste no meio. Ai, ficou triste no meio, tava inspirada e agora ficou triste no meio, por quê? Ai, ela tem medo de fracasso, mas terminou. Fez outro brinco. Qualidade excelente! Prejuízo de 1. Tivemos o prejuízo de 1 milhão aqui, família. Ai, Regina, mulher, mulher, o flop, o flop, Regina. Não tem como te defender assim, desse jeito, não. Habilidade é nível 2 de empreendedorismo. Complicado. Eita, que o Caio vai trabalhar. Boa, boa. Vamos ter que fazer essa atuação com ele, família, pra garantir aquele cachezão alto. Acabou que a gente não fez a preparação dele. Mas tudo bem, a gente assume os B.O.I. Pelo menos ele tá tranquilo, não tá com sono ou coisa do tipo. Então vai conseguir fazer uma boa atuação. E falando em dinheiro... Ai, o pezinho de grana! Ai, que beleza! Cresce, meu amor, cresce! Que você aqui é a garantia de dinheiro da família toda. Vamos que vamos, junto com o Caio, para mais um dia, sendo um astro de Hollywood. Ai, a recepção! A recepção pro astro! Ai, obrigada! Obrigada a todo mundo! Vocês são maravilhosos! Obrigada! Vamos postar um story aqui no seu Instagram que ele já chegou pedindo. Ele tá triste? Ele tá triste, mas ele é profissional, tá? O Caio é profissional, não vai se deixar abalar aqui neste rolê. Então já chega aqui, ó, postando história no seu Instagram. Tá pedindo ali pra eu comprar C. Tirou uma foto ali da recepção, né? Aquele story meio assim, ai, de volta aos sets! Ele tá querendo perguntar sobre o dia de alguém. Então vamos se bora, né? Vamos começando fazendo aí. Olha só quanta carinha nova, gente! Vamos perguntar aqui sobre o dia deste moço. Eita, perdemos o ponto! Gente, eu tô adorando que não me pedem nem mais pra fazer cabelo e maquiagem. Não aparece mais ali nas coisas que a gente tem que fazer. Meu pai amado homem careca, Caio, rapaz do céu, que tenha sempre cabelo nessa cabeça, amém, né? Ah, a gente veio fazer o filme de super-herói e eu não tinha reparado que era o filme de super-herói que a gente ia fazer. Então vamos se bora fazer aqui o filme de super-herói. Atenção, diretora! Estou prontíssimo para apresentar-me aqui em mais uma grande produção desses estúdios maravilhosos, tá? Temos cena de grito, cena de luta e cena de beijo. Vamos lá, rapidão, ó. Cena de luta arriscada, tá, amor? Porque aqui a gente tem físico, a gente entrega tudo. Vamos se bora, hein, Caio? Faz tempo aqui que a gente não faz um filme de ação. Então barbariza! Dá o nome, amor! Puxou a espada! Tá bonito, tá bonito, tá bacana, olha lá. Se encararam no olhar. Saiu bonito. Acho que foi bom. Acho que foi bom. Pelo menos eu fiquei feliz com o Caio. No final, esse rapaz aqui deu uma cagadinha? Deu uma cagadinha. Mas eu acho que Caio mandou bem. Tá, temos um disparo de raio agora. Atenção, olhando o lance. Vou fazer a cena mexendo, hein? Lá vem, lá vem. Olha, é comédia, é comédia. A gente quis fazer a comédia aqui. Tomou um raio no botico, né? Um pouquinho de comédia aqui para essa produção. Que droga, família. Pô, já chegamos errando no negócio. Bora, mais um. Agora eu vou fazendo pra trás, hein, Caio? Drama! Ação! Caio, rapaz, antes você... A gente não se preparava e você aguentava mais, hein, Caio? Vamos ver. Agora aqui a gente tem uma cena de luta. Vamos. Foco na missão. É o moço que tá te atrapalhando. Vai. Porrada, porrada. A câmera foi pra trás. A câmera foi pra frente. Tá rolando porra. Vou pra trás de novo. Pegamos, pegamos, família. Tudo que envolve músculos, a gente barbariza. E agora temos uma cena de beijo. Uma bela de uma moça. Será que Caio vai salvar a mocinha? Eita, família. A gente não vai conseguir medalha de ouro aqui, não, hein? Já tô até vendo. Ai, tô triste. Olha lá. Olha lá, a câmera indo pra trás. Pegou. Ih, moça! Ai, ela que estragou. Querida diretora, não sou eu que tô cagando aqui os negócios aqui. Esses atores que você tá colocando, que tão estragando aqui a nossa interpretação. Atenção, olho no lance. Vai! Faz o acerto brinde, minha senhora. Acerta o brinde. Olha lá. Família, a gente acertou duas cenas. Meu Deus, a gente não conseguiu uma medalha de ouro aqui. Ah, não. Isso aqui foi um absurdo, tá? Isso aqui foi um absurdo. Não foi a gente o problema dessa produção. Mas ok. 21.632. Ai, o alívio do dinheiro caindo na nossa conta, família. Foi pra isso que a gente veio. Foi pra isso que a gente veio. O Caio chegou naquele momento que ele tá mercenário, né? Mas ok, tá na hora da festa. Precisamos urgentemente, vai ser de madrugada mesmo, fazer a festa. Frederico, vem aqui. Vamos cozinhar aquele belíssimo bolo de hambúrguer. Que já é tradição aqui neste canal, né, minha família? Todo, todo aniversário tem que ter o bolo de hambúrguer. E eu espero que, por favor, ninguém coma um pedaço de bolo até a gente cantar os três parabéns que a gente precisa, entendeu? Bom, o Natal foi horrível. Ninguém lembrou que era Natal nessa família. Papai Noel nem sequer veio, tá? Aí eu fiquei chateada. O Josh cresceu! Meu Deus, calma! A gente calculou tudo errado aqui. Droga! Ok, Josh cresceu. Ó, ele ganhou mais um traço extra. Tá, o Josh. Qual que vai ser a grande aspiração da vida de Josh? Vamos ver aqui de adolescente o que a gente tem. Rei do drama. Que é viver cercado de drama o tempo todo. Acho que pode ser interessante que ele é um menino do drama, né? É, focado nos objetivos. Esse sim quer ser o melhor em tudo. Notas, esportes, dinheiro. Também tem uma vibe do Josh isso aqui, né, família? Também acha interessante. E com o inadmirável, esse sim quer criar tendência a ser popular e ser influente. E vida acelerada. Esse sim quer aproveitar o máximo sem preocupações ou regras. Eu tô na dúvida entre o rei do drama e focado nos objetivos. Acho que o Drake se mostrou mais ser o focado nos objetivos, família. Porque ele quer principalmente esportes. Eu acho que a gente tem que botar ele num time da escola bem legal. Então, ó, vamos colocar que ele é o rei do drama. Ele ganhou o traço de relacionável. E, vamos lá, cinco vezes a gente vai aleatorizar isso aqui. E vamos ver o traço que vai vir. Vamos ver se faz sentido. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Cabeça quente. Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho. Vou aceitar. Ok. Temos aqui o menino... Meu Deus, o Josh! Eu jamais imaginaria que esse moleque ia sair assim. Ok, ok, ok. Temos aqui, então, o menino Josh. Temos que esperar que, então, aqui o... Ai, o Frederico fez o bolo. Fez o bolo. Vamos lá. Vamos já acrescentar as velas aqui com o Frederico. Atenção, lá vem Drake. Assoprou, velhas. Nice! Bom, o Drake, eu vou pegar ele aqui com uma aspiração de adolescente. E vou colocar que ele é focado nos objetivos, hein, família? Focado nos objetivos, muito bem. E cinco vezes, hein? Um, dois, três, quatro e cinco. Temos aqui socialmente desconfortável. Esses, sim, tendem a ter dificuldades em situações sociais e melhorar a habilidade de carisma com mais lentidão. Mas gostam de modificadores de sentimentos poderosos após superarem seu desconforto e nervosismo, conquistando grandes amizades. Ah, acho que faz sentido pra ele, sim. Meu Deus, outro que veio com o cabelão. Gente, eles são muito netos do Kyle. Senhor do céu, ficou muito bom isso aqui. E agora chegou o momento da nossa menina, cara. É o momento de menina Ashley. Vamos aqui adicionar velas de aniversário. Por favor, ninguém pegue um pedaço deste bolo. Olha lá, olha lá. Assoprar as velas. Vamos, menina Ashley. Que você vai ficar exatamente a mesma cara. Porque a gente sabe que de adolescente pra adulto não muda muita coisa. Então lá veio ela. Muito bem. Ó, conseguimos ter traços por conta do quão maravilhosa ela foi na adolescência. Ela ganhou o traço de bem educada e de responsável, ó. Sim, responsáveis têm um desempenho melhor no trabalho e podem ensinar crianças e adolescentes a serem mais responsáveis. Ótimo. Então tá. Nova aspiração de menina Ashley, eu acho, ó, acadêmica, quer frequentar a universidade e conseguir um emprego acima de tudo, aprender. Eu acho que a gente pode pegar essa vibe pra ela enquanto ela tá na faculdade. E depois a gente pega outra aspiração. Mas por enquanto, eu acho que a gente pode pegar o acadêmico. Vamos lá, cinco rodadinhas. Uma, e duas, e três, e quatro, e cinco. Ó, sem noção. Pior que faz sentido. A Ashley é meio, meio dos memes, né, mano? Gostei. Eita, e formou-se com honras. Parabéns. Ashley concluiu a experiência do ensino médio com vigor e formou-se com honras. As longas horas de estúdios valeram a pena e chegou a hora dela colher o que plantou. Sua carreira na idade adulta já começará com um desempenho alto, assim como era na escola. Chupa, mundo! Nossa, menina era um gênio! Nice! Temos aqui também a formatura, ó. Seu sim se formou no ensino médio com honras, isso significa que ela obteve notas excelentes e terá uma melhora de desempenho quando começar o emprego. Conseguimos um diploma do ensino médio, que vai chegar pelo correio sucessagem. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos nossos gêmeos de novo? Gente, meu Deus do céu! Olha lá, mais um jogo de ping-pong, vitória do Josh, que acabou com o Frederico por 3x2. E olha o Drake aqui como é que tá. Gente, esses meninos tão na cara do Caio, cara. Meu Deus, ele botou um cropped e readiu! Drake, você é um ícone fashion! Gente, ele veio com o cropped e com a calça curtinha. Será que ele é dos esportes mesmo? Ele é da moda? Vocês estão passados? Porque eu estou passada. Não, calma aí que eu quero ver aqui a roupa casual do menino, do menino aqui. Ele tem cara de metido. Mas também veio todo o ícone fashionzinho. Mas ok, menina Ashley segue belíssima, agora com traços mais, né, mais de adulta. Temos mais um adulto na casa. E esse gêmeos, família, eu não tô aguentando. Vamos lá, menina Ashley agora pode entrar numa carreira, né? Porque agora ela é uma jovem adulta, vai começar também a fazer a faculdade. Mas queremos colocar ela já numa carreira. E a gente queria muito que ela fosse astronauta. Vocês lembram? Quem não sonha em ir ao espaço, torne-se astronauta e a galáxia será seu parque de diversões. Podemos ser patrulheira espacial ou contrabandista espacial. Vamos começar. Vamos lá. Daquele jeitão. Boa! Temos que jogar xadrez. E ó, precisava de nível 3 de lógica e 2 de ginástica. E a nossa menina já tinha tudo. Então é o seguinte, Ashley já está trabalhando daquele jeitão. Então vamos colocar ela aqui pra ficar preparada pro primeiro dia. Tudo bem que ela vai trabalhar só daqui umas horas. E olha o Frederico, gosta de pintura. Eita lasqueira. Então vamos colocar ele aqui pra interagir com a família, né, antes de mais um dia de trabalho. Eita! E olha aqui! Não, não pode me tardar, desiste! Gente, passada! Passando a buzina! Vai! Vai, Drake! É isso aí! Calma aí, a gente tem que parar e tem que dançar uma Pabllo. A Anitta eu nunca ouvi. Olha lá! E tudo! Em cima, enche tudo! Gente, eu tô passada! Gente, isso tá maravilhoso! Olha lá! Não deixei a letra dessa música! Não deixei a letra dessa música! No coração que ele vai acelerar! Então preste atenção na letra da tentação com essa buzina quando toca fazendo sair do chão. Então preste atenção no poder da tentação... Gente, eu amei! Desculpa! Bom, vamos lá, peraí, Frederico, meu amor, você tem trabalho em duas horas Bom, o Frederico precisa fazer interações amigáveis antes dele ir trabalhar Então vamos fazer ele fazer com os filhos Só pra gente, né, arrasar aqui com as crianças Ó, 25% feito, 50% feito Ó, ajudou até a gente ganhar um ponto de carisma aqui falar com os filhos Nice, conseguimos todos os elogios que precisávamos fazer Ah, que bonitinho, rolou até um abraço deles ali E bom, menina Ashley também está no esquema preparadona para o seu primeiro dia como astronauta, né Que vai ser só daqui a dois dias e ela é técnica Vamos com o calma aqui, tá? Então é o seguinte, meu amor, se você curtiu o vídeo de hoje não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante E se inscreve no canal que a gente tem vídeo pra vocês todos os dias ao meio dia E lives de segunda, quarta e sexta às 18h aqui pra vocês Então já bota aí no seu despertador pra você não perder nada da nossa programação, fechou? Meu amor, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada por assistir Um beijo, aloeira, e eu fui!